Oi galera, a partir de agora você irá acompanhar o programa Viviane Vidimar, um programa feito com muito carinho e qualidade para você. Cultura, música, artes, moda, beleza, entre outros. Programa Viviane Vidimar, abre as portas para sua estrela brilhar. Programa Viviane Vidimar, apresentado por ela, a irreverente, talentosa, carismática e elegante Viviane Vidimar, aqui na sua TV Sinec. Olá meus amores, estamos começando mais um programa Viviane Vidimar, mas hoje é um especial. É especial de uma pessoa muito querida, lá desde as épocas de Teatro Zácaro, desde boas épocas de programa italianíssimo, do Bolinha, do Chacrinha. Que épocas incríveis que a nossa televisão brasileira teve, não é? Com o nosso saudoso Nelson Gonçalves. E ele está aqui, ele já chegou, já está aqui em nossos estúdios, nós planejamos tanto, tanto esse especial e hoje deu certo. Hoje ele está aqui e vou recebê-lo com tapete vermelho. Nando Gonçalves! Vem cá! Tudo bem? Tudo bom, minha querida? Prazer estar do seu lado aqui, viu? Prazer é meu. O seu programa é muito bem assistido, a gente tem visto na internet aí, tu arrebenta a boca do balão. Opa, obrigada! Não vai colocar em vez de ninguém não, né? Todos que podem chegar aqui não, tem que ser bom. Ah, é? Obrigada! Beijo, ó! Obrigado a você pelo convite, querida. Rodolfo é seu fã, dono da TV Sinec, que está assistindo. Rodolfo, um abraço aí! Tem tanto fã seu assistindo o programa hoje. Maravilha! Muita gente que é seu fã, manda um WhatsApp, manda um beijo pro Nando, eu sou seu fã do Nando. Isso é muito bom. Isso é bom, não é? É bom demais, né? Esse carinho especial. Você sabe que o nosso trabalho está sendo reconhecido, isso é bom, isso é legal, isso é compensador. Eu te vi lá no aniversário da maestrina Virginia Vila Nova e todo mundo ficava assim, com a boca aberta, vendo o Nando Gonçalves cantando. É incrível, não é? Não é, menino? Eu sou tímido, viu? Eu sou cara tímido. Você é tímido? Eu sou muito. Mas você não é, como diz o Raul Gil, quando eu cantava lá no programa dele, ele falava que o Nelson, não é que ele era gago, ele era metralha, diferente de ser gago. Porque o ser gago é uma coisa, metralha é um pouco, porque fala acelerado, é diferente da pessoa gaga. A língua é mais rápida do que o próprio pensamento. Isso, exatamente. É isso. É por isso que chama Taquera Lico. Taquera Lico, se eu não me engano, eu acho que a palavra é essa. Não sei falar porque eu não sou médico. Vamos cantar? Vamos começar a cantar? Vamos embora, vamos embora. Bora? Cantando o Nando Gonçalves. Vamos matar a saudade. Essa música eu dedico a você, viu, Viviane? Opa, obrigada. A todos que estão assistindo esse programa aí. Esse programa é maravilhoso. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava história que hoje na memória eu guardo e senti cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava com o tempo e o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que vasqueceu o frio e o bico em seu fã. Eu não sabia que doeria tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa turma doída não doia assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doia tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doida, não doia assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Nando Gonçalves no programa Viviane Vidimar. Especial Nando Gonçalves. Emoção total, né? Emoção total. Está do teu lado, principalmente. Obrigada. Hoje é Tapete Vermelho. Hoje é um programa especial. Muito bom. Temos muitas surpresas hoje. Prepare o seu coração. As pernas já tá tremendo com tanta surpresa. Né, Meire? Quero agradecer a Meire, que me ajudou bastante aí na produção de toda essa surpresa que nós temos pro Nando Gonçalves, né? E o Hugo, que hoje tá aqui. O que é que você aprontou com o Viviane? Cantor Hugo, que tá aqui nos nossos bastidores, veio aqui prestigiar. Tem gente que vem aqui pra prestigiar, né? Isso é maravilhoso. E o Hugo gosta de você. Vamos fazer uma parceria e trabalho juntos, alguns shows já pré-marcados. E nós vamos... Já deu certo, né? Já deu certo. É, o importante é fazer a coisa legal, fazer a coisa perfeita, a qual o público gosta de ver e ouvir. Com certeza. E eu gostaria também de convidar o Nando Gonçalves para ser um sócio honorário lá da cooperativa Operar de Somos. Está convidado. Amém. É nosso convidado. É essa é uma das surpresas? É uma das surpresas, essa? É. É uma das surpresas. Está dentro do pacote? É nosso sócio honorário da cooperativa. Mas vamos soltar lá? Vamos lá, Janaína. Roda aí. Olá, meu grande amigo Nando Gonçalves. Meus parabéns pela linda homenagem que está sendo feita no programa Viviane Vigmar. Bem, falar desse amigo Nando Gonçalves é falar de um grande artista e talentoso astro da boemia. Lembra-me quando ouvi cantar pela primeira vez? Imaginei estar ouvindo a voz do saudoso rei da boemia, Nelson Gonçalves. A voz e interpretação de Nando Gonçalves chegou a encantar o público presente no palco do saudoso mestre Afilso Acácio. Momentos estes inesquecíveis. E aqui, deixo um grande abraço ao amigo Nando Gonçalves desejando-lhe muito sucesso em sua carreira. Muito obrigado. Já sei que vem coisa grande aí, hein? Prepare seu coração. Vai lá. Estou aqui para falar de um grande amigo. Na realidade, um grande artista, um cantor maravilhoso, um ser humano ímpar, um cavalheiro. Vocês não poderão deixar de prestigiar Nando Gonçalves, esse rapaz talentoso, com essa voz maravilhosa, cantando como ninguém, resgatando a nossa música, a verdadeira música, a música que tem letra, tem conteúdo. Assistir ao Nando Gonçalves é fazer uma viagem no tempo, porque ele canta muito, muito parecido com o pai dele, o grande Nelson Gonçalves, a quem eu conheci, tive o prazer de conviver com ele um certo tempo, no meio artístico. Eu gostaria de deixar aqui a minha gratidão ao Nando, pelo carinho dele, da Meira, Rosminha e sua esposa, para comigo. A gente se conheceu há pouco tempo, mas já me sinto uma amiga muito próxima. E não me direi esforços para prestigiar esse rapaz. Vocês façam o mesmo. Prestigiem o Nando Gonçalves. O Brasil precisa resgatar a boa música. Essa aí é minha grande amiga. Mais um dia. Antônio Manso, graças a Deus, está tudo bem em você? Quero deixar uma homenagem para você. Falar do Nando é como se falar que choveu na chuva, né? Choveu no molhado, tá bom? Parabéns para você. Você é um grande cantor, grande compositor, filho do nosso querido, Nelson Gonçalves. O tiro do peixe, o peixinho é, né? Alô, Nando, um abraço para você. Tudo de bom. Você merece realmente essa homenagem. Um beijo no seu coração. Muito obrigado, meu querido. Gostou? Gostei? Não, estou amando. Está gostando? Tudo para você. Que maravilha, né? Você e duas planejaram isso, né? É assim que vem coisa. Tem muito mais. Aí tem mais coisas. Tem mais coisas. Tem ou não tem? Nando Gonçalves é paulistano ou não? Não, na realidade, eu sou carioca. Carioca? Carioca mesmo, Rio de Janeiro? Duque de Caxias, Vila São Luís, Baixada da Fluminense, Terra de Tenório. Que legal, hein? E está em terras paulistanas. Está em terras paulistanas faz quanto tempo? Quanto tempo? Aqui estamos agora? Um ano agora, não é, querida? Só um ano? Um ano. Ah, é? Cadê o sotaque, carioque? E cantando? Cadê o sotaque? Ah, mas o Marlachis tem 20 anos no mundo da minha terra. Não é fácil, não. 20 anos. 18 anos, só em Salvador, por causa dessa baianinha aí. Ah, baianinha. Ah, eu peguei lá o Xen. Ah, tá. E misturou os sotaques, né? Misturou. Misturou. Canta mais uma para nós? Claro, com todo o prazer. E quando vocês quiserem. Vamos lá. Vamos assistir. Estamos aí juntos para isso. Nando Gonçalves, ao vivo, no programa Viviane Vidimar. TV Ciné. Essa é para os casais apaixonados. Minha, me diz de novo, tu és minha E por saber que agora és minha Já esqueci a dor Donde para os que chegam como a noite Que eu vivo rindo como louco E que já vou morrer Se de novo, diga Pra todo mundo que és minha Diga que já implorou que eu te chamai De meu amor e amada Minha Se de verdade isso fosse exigirinha Talvez morresse nesse beijo Que eu jamais te dei Que eu jamais te deixei Grite pra todo mundo que és minha Diga que já implorou que eu te chamai Mar de meu amor e amada Minha Se de verdade isso fosse exigirinha Talvez morresse nesse beijo Que eu jamais te dei Que eu jamais te dei Nando Gonçalves especial Isso que é música, né? Isso que é música. Um casal apaixonado, hein? Em Porto Paris, eu ouvi uma música dessa, hein? Pensa, só gostando uma música dessa Misericórdia Assim, rostinho colado Hum, só rostinho Oh! Só rostinho? Não, né? Não, 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 não pode Hoje todo mundo dança solto, né? Claro Não, mas a música Meia Luz A Meia Luz Puxa vida, com aquele vinho gostoso assim Em Porto Paris, não tem coisa melhor Acredite Tá vendo, Meia? Aquela luz É, Hugo? Aquela luz Bem fraquinha Parece que a luz não quer nada, né? Tem mais surpresa? Vamos lá Vamos lá, vamos ver Mais surpresa pro Nando Gonçalves Estou pronto aqui O coração aqui Cuidado que o coração Tá preparado aí? Tô, tô, tô Faz uma massagem cardíaca Eu fiz exame Eu fiz exame há 10 anos Fez exame? Tava bem, então olha qual coisa Tá bom Há 10 anos atrás, né? Dá pra soltar, então Não sei hoje Não sei o que foi que você desarmar Então eu tenho que prevenir Olá, aqui quem falou cantor Maio Tom Também como aí, eu tô Parabéns Esse grande cantor Que é o Nando Gonçalves Possivelmente o nosso Gonçalves Júnior E a apresentadora Viviane Gilmar Um grande abraço pra você E pra toda a produção Um grande abraço Pra aí meu amigo Nando Maravilha, gente finíssima Cara, que animais Que vã Maravilha, gente boa Meu amigo E alto Que maravilhoso Que prazer 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 Dessa justa homenagem Ao teu nome Esse cantor maravilhoso Esse amigo De verdade Cara O que eu tenho que falar Pra você é o seguinte Eu sempre confio em você Sempre acredito No teu trabalho Você é um brilhante cantor E você tá começando Colher os frutos Que a vida tá te dando Te oferecendo Primeiramente Deus Te dando de presente E ao lado Dessa apresentadora Dessa cantora Viviane Vidimar A qual sou fã também Assisto o programa dela Na sexta-feira Às sete da noite Que maravilha, cara Tá participando disso Um beijo Um abraço forte Do teu amigo Aldo Akderapiraca Grande abraço, amigo Obrigado, Aldo Você sempre foi amigo Nas minhas horas mais difíceis Através de você Parabéns Parabéns Palmas Palmas Através de você Eu tenho palavra Pra agradecer Que você fez por mim Eterno, cara Muito obrigado Você merece O filho do Nelson Mas mesmo sem falar Que é filho do Nelson Ou falando que é Filho do saudoso Nelson Gonçalves Ele por si próprio É um talento nato Se vocês verem ele cantando Ele é espetacular Nunca vi ele desafinando Eu assisti o show dele Ele canta muito bem Ele é Artista completo O que é difícil Certas pessoas por aí Que pensam que são artistas E não são Nando Gonçalves É um artista Ele é um grande artista Você quer saber Como é que eu recebi Esse dom De cantar Como? Eu Toda minha infância Foi asmático Eu respirava Eu também sou asmática Eu fui Eu nasci asmática Até os 15 anos Então tu sabe O que é que eu vou te contar É, é difícil Nós podemos cantar Uma cadeira Não pode pegar friagem Não pode fazer nada Até para pegar uma cadeira Na crise de asmas Para quem teve Já sabe que O problema E esse dom Não foi dado de graça Vou tentar ser rápido Em 1978 Eu estava na nossa igreja Eu sou evangélico Sim E aí Estava ouvindo uma garota Cantando A garota cantava a música E chamava assim Lata melhor para o mestre Da tua vida em vigor Põe a tua alma Põe tua alma na vida Eleva a Deus teu amor Aí eu vi Ela estava magrinha Fininha Desgraçado O menino está Fininha Mas tem um vozeirão Aí veio uma voz Eu estou diante De tela e da televisão Estou diante da reze Sim Eu tenho que dar esse testemunho Deus tem que ser exaltado Em minha vida Viu aquela voz bonita E disse assim Ei Cante Cante Porque eu te dei a voz Eu disse Caramba Estou contando A vontade de cantar Estou ouvindo vozes Sai e fui para o outro banco No outro banco Eu cheguei Sentei Eu estava cantando Aí Aí veio aquela voz E disse assim Ei Eu te dei a voz Cante Cheguei para o camarada A noite A tarde Falei Caramba Eu vou cantar na igreja Vai cantar Vou Então eu falei Vou pegar o violão E tu vai passar uma música Vamos passar uma música Foi a música Que o Altemar Duta Gravou Creio em ti Altemar Duta Creio em ti Ao ver que a juva cai Faz A flor nascer Aí beleza Na hora que Chegou de noite Eu fui para a feira Comprei roupa legal Comprei uma bota Comprei uma camisa Comprei um blusão legal Chegou de noite Eu não sabia Chamava A última noite De conferência Na minha igreja Duque de Caxias Vila São Luís Mas tinha tanta gente Aí na época Eu era noivo De uma mina Aí o cara Disse para mim Assim Agora vamos ver aqui O irmão aqui Vou fazer um solo Eu não sabia nem O que era isso Aí a minha namorna Ficou assim Vai bobo Vai bobo A família dela toda Foi para me ver cantar Aí me deu aquele gelo Aquela tremideira Nas pés Vou não Vou não Aí ela me levantou De vai 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 Quando eu cheguei Na frente da igreja 1700 pessoas Eu não sabia Que era a última noite De conferência Aí o cara Eu olhei para mim E disse assim Vai cantar o que Cara Que eu esqueci a música Esqueci cara Se você esquecer Eu diria eu Aí ele disse assim É uma tal de não sei o que Crentia Eu comecei né Nunca tinha ouvido minha voz Nunca Aí eu comecei a cantar Creio em ti Ao ver Que a chuva cai E faz A flor nascer Pronto Comecei por ali Pronto Nunca mais eu parei E nunca mais parou Dia 15 de novembro De 1978 Falando da história De Nando Nós temos uma história Para contar Roda aí Opa Estou aqui para ouvir Antônio Gonçalves Antônio Gonçalves Sobral Mais conhecido como Nelson Gonçalves Nasceu em 21 de junho De 1919 Em Santana do Livramento No Rio Grande do Sul Ainda criança Sua família se mudou Para São Paulo E foi no bairro do Brás Onde ele foi criado Antônio tinha um problema Fonético semelhante A gagueira E por conta desse problema Recebeu o apelido De metraga Já cantando A voz daquela criança Era muito bonita Aos sete anos Já se apresentava com o pai Em praças e feiras Ele trabalhou também Como jornaleiro Em graxate E polidor de metais Na juventude Começou a praticar boxe E chegou a ser campeão paulista Na categoria Médio Ligeiro Mesmo com bom desenvolvimento No boxe A música falava mais alto E ele resolveu Se dedicar A carreira musical Devido ao seu distúrbio Na fala Muitos não acreditavam No seu trabalho Com o tempo Acabou sendo aprovado Em uma estação de rádio O nome Antônio Foi mudado Para Nelson Gonçalves E os ouvintes Gostavam de suas Apresentações no rádio Com a segunda guerra mundial As emissoras de rádio Passaram por algumas dificuldades E Nelson acabou Sendo dispensado Da emissora Nesse tempo Ele já era casado E tinha filhos Sem trabalho Ele passou a trabalhar De garçom No bar do seu irmão Certo dia Nelson resolve Tentar a sorte No Rio de Janeiro E na Cidade Maravilhosa Ele foi reprovado Em vários programas De calouros Inclusive Ari Barroso O aconselhou A desistir E voltar para São Paulo Nos anos 40 Nelson Gonçalves Tem a oportunidade De gravar Duas músicas Ele ficou encantado Ouvindo sua voz Pela primeira vez Em uma gravação O diretor artístico Da RCA Também gostou E os dois Se conheceram pessoalmente Só que quando Nelson Começou a falar O diretor Vendo sua dificuldade Em conversar Não acreditou Que a gravação Era dele E pediu Para ele se retirar Mesmo depois De ouvir críticas E ser reprovado Várias vezes Nelson Gonçalves Não desistiu Continuou acreditando Nos seus sonhos Ele se tornou Um recordista Mundial Absoluto Sucesso Extraordinário Em venda de discos E premiação Ganhou o prêmio Nipper Da RCA O único outro artista Agraciado com o prêmio Foi o Elvis Presley Nelson se apresentou Em diversos países E suas músicas Fizeram muito sucesso Teve um tempo que Nelson Gonçalves se envolveu com drogas E quase teve sua carreira e vida destruída Ele conseguiu deixar as drogas E se tornou um exemplo de superação E de como as drogas são prejudiciais No dia 18 de abril de 1998 O coração do rei do rádio parou de bater Nelson Gonçalves teve uma parada cardíaca E faleceu Gostou? O coração está batendo forte Realmente é uma emoção muito grande Dizem, eu não digo nada A imprensa de São Paulo Esquece São Paulo no momento A imprensa de Salvador Ela me consagrou A voz gêmea de Nelson Gonçalves Claro, isso é um exagero Eu exagero Mas tudo bem A imprensa de Recife Me consagrou O único Imortal Ao lembrar o Nelson Gonçalves Eu estive em Fortaleza em 2005 E fui em todos os canais Foi a Cultura Foi a Verdes de Mares Foi a... As quatro As quatro Televisão Televisão que está lá Eu fui passando de uma para uma Cultura Foram quatro na época Em 2005 E o interessante é que o apresentador Esqueci o nome dele, filha Qual é o nome dele? De Fortaleza? De Fortaleza Eu não esqueci o nome dele Programa João Inácio João Inácio fez uma brincadeira Vou tentar-se rápido Fez uma brincadeira assim no público Gente, será que Nelson Gonçalves morreu? Será que o Nelson Gonçalves está aí no sítio? Está escondido? Vai parecer que o sítio é diferente? Fez uma maquiagem? Aí o dolaro embaixo de 12 Ele dizia assim Daqui a pouco vocês vão ver A volta de Nelson Gonçalves Foram 38 contatos do Brasil Mas na época eu não estava com produção Agora aí do vídeo Não há Não houve E não vai haver Cantor Igual Nelson Deus fez a forma E jogou fora Com certeza Com certeza Assina embaixo É um cantor inimitável Assina embaixo Não tem jeito Cante pra nós Nando Gonçalves ao vivo Programa Viviane Vidmar TV Sinec Quer me dar o prazer Senhorita De dançar comigo esta canção Tão bonita Faz de conta Faz de conta que eu sou Fred Aspera E você Din de Roja Faz de conta que a Vitória É uma orquestra Neste quarto Imenso Salão Faz de conta que a luz do Abajur É a luz do Esporte Pilar E eu estou dançando com você Estranho Minha estrela artista principal Nesse filme Sou teu galão Mirialene Quero ser seu super-homem E o Jair Quero Farzão Quer me dar o prazer Senhorita De dançar comigo esta canção Tão bonita Faz de conta que eu sou Fred Aspera E você Din de Roja Faz de conta que a Vitória É uma orquestra Neste quarto Imenso Salão Faz de conta que a luz do Abajur É a luz do Esporte Pilar E eu estou dançando com você Estranho Em Dinar Minha estrela artista principal Nesse filme Sou teu galão Mirialene Quero ser seu super-homem E o Jair E o Jair É-me Tarzan E o Jair É-me Tarzan E o Jair É-me Tarzan O Jair Nando Gonçalves Especial Tapete vermelho pra você Obrigado Tô aqui Nas dúvidas Tô delirando Tô delirando Ele deve estar feliz da vida Ele vai sair daqui do estúdio Com o coração recheado Com certeza Esse programa será guardado Em Dentro de uma caixa Não vou nem deixar Muita ela usar Se ela pode ir jogando Mas eu vou pegar esse aí E vou enviar pra uma pessoa Muito especial no Rio de Janeiro Pode mandar Claro Vai estar depois Pessoal Quem não pode Assistir aqui Vai estar disponível No canal do Youtube Da TV Sinec E também no canal Do Youtube Da Viviane Bidimar Entra lá Se inscreve Clica no sininho Vai estar lá Pro resto da vida Vai estar lá No Youtube Esse programa será Uma grande lembrança Daquilo que eu sempre pedi a Deus A oportunidade Para eu mostrar O trabalho que eu faço Com muito amor Dinheiro é importante Não é? É Dinheiro é bom, né? É Mas qual é a maior satisfação Você que é um artista também Qual é a maior satisfação Do cara que canta E da moça que canta Que eu sei que você canta muito bem Que eu gostaria De conhecimento do nosso público Inclusive você vai estar convidada A um show Que eu fazia até dia 12 Dia 12 Na Avenida Tucuruvi 3 3 3 0 É isso? Qual o nome do teatro? Vamos divulgar, né? Dia 12 É teatro Tributo a Nelson Gonçalves Preciso Shopping Trimais Plácio Tucuruvi Avenida Tucuruvi 2 2 0 Que horas, Meire? 20 horas Está todo mundo convidado Nando Gonçalves Vai fazer tributo a Nelson Gonçalves A propaganda está feita É, está, está feita Está feita Tá bom? Agora Você não deu várias surpresas Você não quer chorar mais? Pode dar uma surpresinha também? Posso dar uma? Posso? Pode Você já me deu várias surpresas A produção está ali me olhando Por causa da hora Mas eu sou rapidinho Graças a Deus É Deus que está fazendo isso Eu sou sendo convidado especial Para comemorar 100 anos de existência do Brás Oba! Parabéns Brás Onde Nelson Gonçalves começou a vida Parabéns para o Brás Parabéns Isso, eu quero agradecer a Deus A Agenor A Luiz Que é a minha produção também A minha esposa E por incrível Marissa Você faz parte da minha vida Obrigada Muito obrigada Eu fiquei muito sentindo Quando nós dois Parcamos aquela primeira entrevista Que eu não vi Depois a segunda Uh, deu aquele uh Uh, faltou luz Faltou luz Mas hoje deu certo Hoje não Hoje está tudo dando Não é produção? Ela é linda, né? Está tudo dando certo Minha diretora Andréa Muito bonita Mais surpresa Vai lá Roda lá Vai Eu fosse casado Eu dava cantada nela Não pode Olá, galera aí de São Paulo Meus amigos Oh, o índio Esse é o índio Nando Gonçalves Alagoas 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 Eu quero aqui Fazer uma homenagem A esse meu grande amigo Grande cantor Grande pessoa Nando Gonçalves O maior intérprete De Nando Gonçalves De todos os tempos Um abraço a todos vocês Nando Estamos juntos, meu amigo Obrigado Obrigado, meu querido índio Você é demais Olá Grégory O apresentador, comunicador e animador Maravilhoso Grégory Olha, estou aqui só para te desejar Muito sucesso Muito obrigado Nando Gonçalves Você é demais Que voz, né? Que talento que você tem Que Deus te abençoe grandemente A sua vida, né? E tudo que você herdou do seu pai Olha, fisicamente E também nessa voz Incrível Por aonde você passar Que você realmente radie Muitas energias boas Muito obrigado Com essa voz Você é tudo Como é bom, né? Ouvir você Como é bom ouvir Pessoas que cantam muito bem E você faz isso Com tanto amor E com tanto carinho Beijos Abraço a você A sua esposa também Que é super simpática E Deus abençoe Do seu amigo Grégory Sucesso pra você Obrigado, Grégory Todo carinho Todo respeito A sua pessoa Profissional de Monscheia Boa noite, pessoal Doutor Nelson Falar do Nando Gonçalves É uma coisa muito fácil Porque Nando É o cara Nando é um cantor Nando é um amigo Um amigo sincero Que eu conheci Lá no bar do Nelson E foi uma amizade À primeira vista E ele Com a esposa dele Nos tornamos Grandes amigos E o Nando Pra mim Me faz fazer uma viagem Uma viagem ao passado Eu cresci Ouvindo Nelson Gonçalves E desde pequeno Meu pai tinha Uma verdadeira Amor Adoração Por Nelson Gonçalves Santo é que Meu nome é Nelson Foi uma homenagem Que ele achou Agora Nando Me faz voltar ao passado Pra mim E pra muitas outras pessoas Nando Tem uma voz Idêntica ao Nelson É muito parecido É um grande amigo Do coração Um grande abraço Nando Fique com Deus Muito obrigado Deus acompanhe sempre A sua carreira Meu grande amigo Que você merece Boa noite Obrigado meu querido Obrigado doutor Nelson Muito obrigado A boca sinta em mim É procedente Da mocidade Que eu passei Na orgia Dos bacanares Das almas insolentes A transportar Minha paixão Bravia Essa vai pra você Nando Gonçalves Um amigo Irmão Nossos pais Que foram colegas E foram amigos E depois de muitos anos Eu vim encontrar Essa figura Maravilhosa Representada Num cantor Num ser humano Maravilhoso E Nando Gonçalves Ele naturalmente É a continuidade Do pai Nelson Gonçalves Eu tive o prazer De assistir a estreia De Nando Gonçalves Na casa No bar do Nelson E num momento Tão especial Daquele Eu me senti Ouvindo Nelson Gonçalves Então pra mim Ele é um dos Maiores cantores Boeiros Que hoje o Brasil tem Um amigo Um irmão Um ser humano Espatacular Beijo grande Em seu coração Meu querido Obrigado querido Por esse elogio Eu te abençoo E a você e toda a sua família Boa tarde Meu nome é Paulo Ribeiro E eu sou um fã De Nando Gonçalves Agora em janeiro Ele fez Uma festa pra mim Onde ele cantou Pra minha mãe De 91 anos E ela passou Uma semana Uma semana e meia Cantando As canções Que Nando relembrou Nunca vou esquecer Ela Numa incrível Felicidade Relembrando Sua adolescência Quando ela Teve os filhos Foi muito bonito E Eu sou suspeito Pra falar Porque eu sou um fã De Nando Gonçalves Ele me lembra Muito saudoso O Nelson Gonçalves É afinadíssimo E merece Todo o sucesso Que tem Nando Que Deus te abençoe Boa sorte Grandes shows Pra você Alguns deles Eu vou estar lá Sem falta Tchau Um abração Doutor Paulo Tudo carinho Tudo respeito Você abençoe Sua família Que honra Falar de Nando Gonçalves Esse ser humano Incrível E um cantor Também Maravilhoso Ser amiga De Nando Gonçalves É assim Um privilégio Eu tive o prazer De conhecê-lo E ele é adorável A sua alma É incrível Nando Gonçalves É filho De Nelson Gonçalves E a voz dele Nossa Idêntica E até a aparência Também Se você não conhece Nando Gonçalves Por favor Conheça Você também vai adorar Como eu adoro Nando Gonçalves Meus parabéns Meu querido Por tudo Por tudo que você é E obrigada Por você estar Em minha vida Grande abraço E beijo na sua alma E no seu coração Obrigado, Belida Que você continue Brilhante como sempre Lília Gonçalves É minha irmã Lília Ó, Lília Você é uma pessoa espetacular No dia que eu te conheci Eu falei Eis aqui um irmão Que eu nunca tive Tão perto de mim E que agora Tá perto de mim É você Desejo pra você Tudo de bom Que essa vida Pode oferecer Você é um grande artista Um grande cantor Um guerreiro Trabalhador Ama o que você faz Que é a música popular brasileira A música Faz tudo Manda o cantor A gente canta A Nélos Conta a Roberto Ele canta Querido Eu quero te desejar Tudo de bom Conta toda essa vida Tá bom? Eu quero que você seja O artista mais completo Mais feliz Que dependendo de mim Você sabe que eu ouço Você pode contar Beijo Meu beijão A você, minha querida irmã Deus te abençoe Líria Olá, ouvintes Do programa Viviane Vidimar Através da TV Sinec Sou Virginia Villanova Pianista E maestrina E tenho a honra De acompanhar Essa pessoa maravilhosa Essa pessoa maravilhosa Que estou aqui Grande amigo Grande amigo Grande parceiro Que nos enche de alegria E felicidade Com as suas interpretações Nando Nando Receba o meu abraço Forte e carinhoso Eu considero muito E Viviane Vidimar Muito parabéns Para você Por você ter a fazer Esse programa Em homenagem A esse nosso grande amigo Parabéns a todos Obrigado, meu Cabe Ludo Você é um Gente finíssima Muito obrigado Quanta surpresa, hein? Caramba, vocês estão me deixando Com ansiedade Está com falta de ar já? Não Não está faltando ar? Está tudo bem? Não, está tudo bem Graças a Deus Tudo ótimo É porque É claro A gente fica assim, né? Como é bom ser amado? É bom ser amado É bom ser valorizado Valorizado Eu tenho Eu tenho uma banda Que trabalha comigo Em Fortaleza E todo mundo São 12 12 cantos 12 artistas Artistas E o pai dele Vem a falecer E ele dizia para mim assim Nando, você é uma relíquia Você só tem que ser lapidado O Brasil tem que te conhecer E aí Quando eu chegava Para o estúdio Para ir Para ir para o ensaio Ele dizia para mim assim Ô Nando Você é tão natural Só precisa nem de microfone Para cantar E teve um programa desse Também em Fortaleza Comigo Parecido Então você está fazendo É fazer uma viagem Viviane Você está fazendo Voltar A 2005 Onde eu fui Também Graças a Deus Prestigiado muito Eu em São Paulo Eu agradeço a Deus A você A toda a produção Desse programa E a todos Meus amigos Meus fãs Que estão aí Dando esse testemunho Esse depoimento Sobre a minha vida Muito obrigado Primeiramente a Deus Você merece Você merece Depois a gente Que é ser humano Cante para nós Nando Gonçalves Vamos lá Ao vivo Soltem Essa é a mais pedida Boemia Aqui me tens regresso Isso me canto e te peço A minha nova inscrição Voltei Pra rever Os amigos E um dia Eu deixei A chorada alegria Me acompanha No meu violão Oi minha Sabendo que andei distante Sei que esta gente Falante Vai agora ironizar Ele voltou O boêmio Voltou novamente Partiu daqui Tão contente Porque o Brasil Quer voltar Acontece Que a mulher Que floriu meu caminho Que ternura Me disse Carinho Sendo a vida Do meu coração Compreendeu E abraçou Me dizendo a sorrir Meu amor Você pode partir Não esqueça O seu violão Vá rever Vá rever Em seus rios Seus montes Cascadas Vá sonhar Em novas Serenadas E abraçar Seus amigos Leais Vá embora Hoje me resta Hoje me resta O consolo E alegria E saber Que depois Da boemia É de mim Que você Gosta Gosta Mãe Sem ar É assim É assim Aplausos aí Atrás das câmeras É assim É assim É assim Todo mundo ficou Sem ar aqui Eu me arrepiei Ali atrás Foi ou não foi? Todo mundo se arrepiou Todo mundo se emocionou Aqui atrás das câmeras Você precisa Exatamente Tiro Um mês E pode ser Que loucura Até o cabelo fez assim Que loucura Parabéns Nando Você faz com que A nossa televisão brasileira Volte a ter música boa Aliás Com certeza Bom recado Para a nossa televisão brasileira Comece a chamar Pessoas como Nando Gonçalves Para os seus programas Vamos colocar Coisa de qualidade Que está faltando muito Na nossa televisão brasileira Não é só Tchaca-tchaca-tchaca Aquilo que funciona Não A música boa Funciona demais Vamos resgatar A música boa Para a nossa televisão brasileira Está todo mundo Cansado De coisa ruim Está na hora De resgatar Coisa boa De mostrar Música Boa É isso Recado dado Para todo mundo Que tem programa De televisão Que tem programa De rádio Vamos lá Vamos começar A colocar coisa boa Que de coisa ruim Já está cheio Viviane Se você me permite Eu digo no meu show O seguinte Procuro Dar o melhor Que eu posso Como intérprete De Nelson Gonçalves Porque ele foi Eu devia ser conhecê-lo Ele foi meu professor De dicção Performance Até a própria voz Para trabalhar Fazer um trabalho De Recordar O passado Não é para todo mundo Se eu não sentia A música Na veia Eu não canto ela Com certeza Com certeza Os cantores Que cantam Eles tem que ter Amor Eles tem que ter Paixão Pelo que está fazendo A pobre da minha esposa Coitadinha Dá até pena Fala dela Eu não sei Como é Que elas se separam De cada música Porque É até uma Dois da manhã Três da manhã Eu trabalho É mas é assim É o boêmio Não tem um show É o boêmio Ela está ali Aí ela diz assim Como tem hora Que ela diz assim Filho Coloca o fone Então isso é bom Porque Deus me deu Vocês Eu digo vocês Em geral É o Brasil Uma pessoa Que eu sou grato Eternamente É a minha querida irmã Lília Gonçalves Linda Maravilhosa Porque ela não me olhou Quando nós voltamos A nos conversar Começamos em 97 Com o telefone No tempo da fichinha Da ficha Agora em 2023 2022 Tem um ano E estamos aqui agora Então ela não me olhou Como um cantor Um filho Um irmão De um Nelson Não, não, não Não Ela não olhou O tamanho do Nelson Que é gigante Até hoje Ela olhou Nando Como Ser humano Por isso que eu amo Eu amo muito A Lília Gonçalves Demais Quem não ama A Lília Gonçalves Porque É uma pessoa Que nunca Olhou pra mim Ah, você é só o cantor Não, não, não Ela me respeita Me valoriza Vocês viram aí a prova Ela me deu Dando depoimento Eu só quero agradecer Primeiramente A Deus Segundo A todos vocês Da imprensa Vocês têm me apoiado Vocês têm me abraçado Ah, tem mais surpresa Roda aí Tem mais Não, não Sim Roda lá Pessoal, tô passando aqui Pra falar de uma grande pessoa De um grande amigo Que a vida me deu Nando Gonçalves Além de ser um grande artista Um vozeirão, né De tirar assim De arrepiar, né Ele também é um grande ser humano Um amigo que entrou na minha vida Que eu agradeço muito Por isso Nada, eu quero te desejar Todo o sucesso do mundo Além do que você já vem fazendo Eu te desejo muito mais Né Essa voz E essa performance Só você tem Ninguém mais tem Então assim, meu querido Eu quero te desejar Muito, muito sucesso Brilhe Eu estarei aqui Sempre torcendo por você Um grande beijo No seu coração Outra minha linda Cíntia, repórter Cronista, modelo Bailarim, né Aracaju Piratã, meu Deus Amigo Salvador, Bahia Tudo bom pelo estádio E tudo que Deus queira pra você Senhor amigo Envolveu Muito obrigado Do mestre Do mestre Friso Acácio Que está sempre Em nossa memória Que essa felicidade se repita Constantemente Porque é assim Nosso amigo Mando Gonçalves Que a vida Ela recorda sempre Grande vitória E a vitória É sua A vitória É nossa E o nome Do Senhor Jesus Que essa trajetória Do sucesso Continue sempre Porque é assim Que a vida Que a mão de Deus Constantemente Está sobre a sua vida Sobre o Maravilha Gostou? Esse É o grande amigo Aí Hamilton Ele é filho De quem me lançou Em Arapiraca Arapiraca Você já viu Algum cantor Celesteiro Cantar De meio dia A meio dia e meio No meio que só tem Forrozeiro Vou lhe mandar meu vídeo Tá bom Filho de Afrisio Mestre Afrisio Acácio Que Deus o tenha Em bom lugar Gente O programa Está correndo Está terminando Ontem Foi o lançamento Do meu clipe Chamado Eita vida boa Nós vamos finalizar O programa Aqui no fim Nós vamos colocar O clipe Foi lançamento ontem Espero que vocês Aproveitem E prestigiem Aí Está disponível No canal do Youtube Viviane Vidimar E agora Suas considerações finais Para terminar O programa Com chave de ouro O que eu posso dizer Viviane Fale com nossos Telespectadores Ele tem grande audiência Não é à toa Que Deus tenha Abençoado Com esse programa Sua audiência É muito grande Para mim Foi um prazer Será sempre Atender o seu convite E que Deus abençoe A cada um Que trabalha Na produção Desse programa A cada um Que me deu o direito De chegar até aqui E mais uma vez Mostrar O trabalho Que eu amo fazer Porque eu procuro Fazer melhor Para vocês Vocês Merecem o melhor Quero também Quero também aqui Deixar Uma lembrança Uma saudação A minha mãe A minha mãe Está agora com 95 anos de idade E ela tem me dado Muito apoio Para que eu estivesse Aqui do seu lado E aqui em São Paulo Deus abençoe Deus abençoe a todos Fiquem na paz Do seu Jesus E que cada um Possa dizer Hoje Obrigado Deus Por mais um dia vencido Obrigado Viviane Por essa grande oportunidade Obrigada E até semana que vem Com mais um programa Viviane Vidmar Tchau Tchau Essa que merece Essa que é uma excelente apresentadora Onde eu moro O sol nasce Preguiçoso Vai chamar o canarinho Pra cantar Lá na janela Lenha faz fumaça Acorda, chama Avisa que tá pronto O bule de café Eita vida boa Cheiro de mato cafuné Onde eu moro Toda casa Vida aberta Para quem quiser entrar Me encarece Campainha Fogão Fogão Preteja O fundo Da panela Esquenta O feijão Misturado Na farinha Oh Eita vida Boa Prato de parro Aguada Pica Onde eu moro A tristeza Doe no peito Quando o som do Violeiro Sai da boca Da viola Saudade Feito Feito Chuva Passageira Bate no meu coração Quando a sanfona Chora Oh Eita vida Boa Mão na incha Da perna Roça Onde eu moro A noite Traz Essa lua cheia Clareia Tudo Chão Não tem Coisa Mais bonita Olhando o céu De tudo Eu esqueço No balanço Desta rede O presente O presente Que eu mereço Oh Oh Eita vida Boa Depois do beijo Devagar Eu adormeço Eita vida Boa Depois do beijo Devagar Eu adormeço Eu adormeço São Coneiro Só o som Noite tá pegando Pou Pra beijar É muito bom Essa alegria Que invade o coração Tem bebida a noite inteira Ao som do valeirão